Bruno, de verdade mesmo, eu não quero mais aquele carro. Mas por que, Léo? Porque não tá saindo, velho. Não é meu. Por quê? Porque o carro é seu, eu quero outro. Como assim o carro é meu? Eu nem entendi. Como que eu vou ter um carro manchado, Bruno? Ah, mas você vai dar o carro pra mim lente mesmo? Pega esse carro, vende pelo valor que você conseguir, compra outro pra mim. Pega essas coisas. Mas esse carro, como que eu vou comprar outro carro pra você? Se vira. Se vira. Pega o dinheiro do aluguel e ajuda pra comprar outra Lamborghini. Tá louco? O aluguel deu 10, a Lamborghini quantos? R$1.200. 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 Não tá no meu livestock. Não tá no meu livestock. Tá vendo? Tá vendo como você não pensa nas consequências? R$1.200. Tá vendo como você não pensa nas consequências? Você faz um agiota, pega mais meio milhão, não sei. Pega empréstimo do banco. Não é agiota. É bem óbvio, já mexi com o bagulho várias vezes e qu �... Ah, não sei. A Lamborghini é sua, mano. Eu não quero mais de carro. Eu não quero, mano, eu não quero, porque... Ah, para, Léo, para, como é que você vai tirar? Você sabe que não tem como comprar um porquinho de um milhão, viado. Como não? Não tem, não tem dinheiro. Ué, problema é seu, na hora que você fez o bagulho, você fez... Mano, imagina eu que tenho, trabalhei, bateu o bagulho e tá com o bagulho manchado, agora perdeu o valor. Vende ela, consegue um dinheiro, eu quero outro. Mas é minha, sim. Eu posso citar? É sua. Minha responsa. Você não tá entendendo. Eu vou botar um jeito, eu vou botar um jeito. Nem que eu pegue dinheiro pesado. Depois eu me viro. Alô. Ô, Léo! 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 Ô, viado! O quê? Corre, corre, corre! O Bruno, mano. O Bruno tá indo atrás do Ijiota. Corre, corre, vamos atrás, vamos atrás, para a neve. O quê? O Bruno tá indo atrás do Ijiota, porque é dinheiro, mano. Mentira. Pra comprar o talão burguinho, você acredita? Eu escutei ele conversando com o Jota. Sério? Aham. Corre, 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 corre. Ele matou esse bagulho, eu quero ver ele em choque. Aham. Viado, acredita que ele vai fazer isso, mano? Desce aí. Não tá aí? Vamos de camara, vamos de camara. Tá em cima aí, ó. Vai, corre. Sabe, rapaziadinha? É o seguinte, antes de começar esse vídeozão para vocês, eu quero apresentar o site da Blaze, rapaziada. O site da Blaze nada mais é do que um site para você jogar e se divertir, você sozinho com seus amigos. Mas lembrando, é só para maior de 18 anos e jogue com responsabilidade, demorou? Você pode ganhar, mas também pode perder. Então não vai colocar aquele dinheiro que você precisa. Fechou? Mano, vou ensinar hoje como você faz seu cadastro, como você faz para colocar o dinheiro na Blaze e jogar os jogos mais da hora e também como sacar e tiver o dinheiro na sua conta, meu parceiro. Primeiramente, você vai clicar aqui no primeiro link na descrição do vídeo, vai entrar no site da Blaze e vai fazer o seu cadastro usando o meu cupom LEO2022, você vai ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis, demorou, rapaziada? Se tem feito isso, você já tá aqui no site da Blaze, rapaziada. Ah, mas, Léo, como que eu faço para ter dinheiro na minha banca? Igual eu tô tendo aqui, ó, mil quinhentos e quarenta e quatro. Você tem que vir aqui em depositar, tá bom? O depósito é pelo Pix, é muito rápido. E o depósito mínimo é de um realzinho. Pra você jogar aqui na Blaze, é um realzinho. Pode colocar um real, cinco reais, dez reais. Você escolhe, tá, meu patrão? Você escolhe o tanto de dinheiro que você quer pôr pra poder jogar aqui na Blaze. Eu já tenho na minha banca aqui mil quinhentos e quarenta e quatro. E agora, bora jogar, meu irmão, que agora eu quero forrar, meu parceiro. Mano, hoje eu quero jogar com vocês o Mines, mano. Porque o Mines, o pai é brabo, o pai é bom. Vem comigo, mano. Aqui na quantia eu vou colocar quinhentinho pra gente começar o número de minas. Eu vou colocar quatro. Mas, Léo, eu não sei jogar. Calma, meu parceiro. Eu vou te explicar agora. Vem com o pai. Tá vendo esse esquadradinho aqui, ó? Eles estão lotados de diamante por baixo, tá ligado? Só que eu coloquei quatro minas, quatro bombas. Se eu, por um acaso, encontrar uma dessas bombas, pum, estoura e eu perco, tá ligado? Só que, se a gente achar bastante diamante aqui, ele tira a nossa grana e lucra com isso, tá ligado? Vou jogar o jogo aqui pra vocês verem como que funciona. Lembrando que o objetivo do jogo é achar diamante. Quanto mais diamante a gente achar, mais a gente ganha. Então, bora, rapaziada. Vamos começar o jogo. Um diamante. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mano, fizemos uma fileira toda, tá ligado? A gente já fez mil duzentos e dezoito. Tá top. Vamos pegar esse dinheiro aqui. Mano, top demais. Ganhei duas vezes mais do que eu coloquei. Tá top, mano. Olha o tanto de diamante que tinha ainda pra pegar. E olha onde que a safada das bombas tava, ó. Passei longe delas. Vamos mais uma minha de quinhentos. Ó, um, dois, três. Mano, você também pode jogar, mas precavido. Você pega três bombas, você acha que pra você tá bom? Você pode retirar, ó. Retira. Mano, você retira quando você quiser. Tem gente que gosta de jogar apenas com uma bomba. Ô, com um diamante. Pega um diamante, você ganha cinquenta e cinco de lucro. E já saca. Já consegue retirar, tá ligado? Então você não precisa necessariamente pegar vários diamantes. É claro que se você pegar vários diamantes, você vai ganhar mais dinheiro. Você entendeu como funciona o jogo? Então bora lá. Agora que vocês já entenderam... Vou dar uma arriscadinha, hein. Eu já ganhei mais de mil reais mesmo, então não tem problema se eu perder. Ó, três diamantes. Quatro. Cinco. Bom, se eu quiser parar agora, eu tô com mil e duzentos reais. Mas vamos arriscar mais dois diamantezinhos. Bora. Um. Ah! Forou! Escolhi o lugar errado. Se eu tivesse escolhido um do lado, nós ia faturar a grana boa. Mas não tem problema. Mano, você pode perder também. A gente tá com mais lucro, tá ligado? A gente ganhou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Boa. Cinco é bom. Mil e duzentos e oito. Mais uma só, vai. Top. Mil e quinhentos. Só mais uma. Eita, pega! Mil e novecentos. Tá bom. Vou retirar, vou retirar. Mano, ganhei. Muita grana agora. Tô com três mil quinhentos e cinquenta e quatro na minha banca, rapaziada. Esqueça tudo. Mano, é o seguinte. Agora a gente vai jogar no Crash 2, que a gente já deu uma forradinha ali no Miners, tá ligado? Ganhou uma grana da hora. Agora, meu irmão, a gente vai jogar o foguetinho, pai. Na quantia eu vou colocar mil. Fechou? Vou colocar aqui pra começar o jogo. A gente tá pra próxima rodada. E como que funciona o jogo do foguetinho? Enquanto o foguetinho estiver subindo, ele tá multiplicando o nosso dinheiro. E a gente tem que sair do foguetinho antes dele explodir, senão a gente perde, tá ligado? Então, basicamente, o jogo é esse. O foguetinho tá subindo, a gente tá ganhando. A gente retira antes dele explodir. Fechou? Bora lá, bora lá. O foguetinho tá subindo. Quanto mais ele sobe, ó. Se liga no multiplicador aqui, ó. Mil e trezentos. Mil e quatrocentos eu já tenho. Mil e quinhentos. Mil e seiscentos. Mil e setecentos. Mil e oitocentos. Mil e novecentos. Dois mil. Ranquei. Mano, eu fiz o dobro. Só porque o foguetinho subiu e eu quis tirar nessa hora, tá ligado? Top demais, meu irmão. Tomo quatro mil seiscentos e setenta e quatro na minha banca pra me sacar e fazer o que eu quiser, meu parceiro. Vamos a uminha? Vamos a uminha, vai. Mais uminha de mil. Você tá no, meu parceiro. Isso aqui é muito bom. Bora, bora subir, foguetinho. Vai, vai pra NASA. Vai, deslancha. Lembrando que você pode tirar na hora que você quiser. Por exemplo, ó. Vou tirar agora. Tirei. Eu já peguei mil e seiscentos e cinquenta reais. Se eu quisesse ter deixado subir mais, eu deixaria, tá ligado? Só que eu quero mostrar pra vocês que vocês escolhem a hora de parar, tá ligado? Vocês escolhem. Olha, era pra mim ter continuado e ia ganhar três mil reais. Ai, 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 ai. Mas tá bom. Ó, todo mundo aqui ganhando, ó. Eu ganhei seiscentos e cinquenta de lucro. Esse Carlos aqui ganhou duzentos e cinquenta. Ó, esse aqui seiscentos e um. Senta e vinte e quatro. Esse aqui tá deixando subir pra caramba, ó. Esse aqui treze, vinte. Então, ó, dá pra ganhar com pouco e também dá pra ganhar com muito, rapaziada. É isso que eu quero que vocês vejam, tá ligado? Mano, já ganhamos duas aqui no foguetinho. Vamos fazer só mais uma forra, então, no Mines. Eu vou colocar mil e quinhentos. Demorou? E vou colocar quatro bombas de novo. Mil e quinhentos é muita grana, rapaziada. Mas vamos forrar, mano. Se a gente não arriscar, a gente não ganha. Bora. Lembrando também que eu comecei com mil de banca. Mil e quinhentos, alguma coisa. Então, véi, eu tô seguro. Eu tô indo por tudo ou nada, ó. Ó, três mil e seiscentos. Só mais um. Pra quatro mil. Esqueça tudo. Quatro mil e quinhentos e sessenta e nove, rapaziada. Vou retirar aqui. Ganhei oito mil e trezentos e noventa. Mano, isso aqui é muita grana, mano. Só nessa rodada eu ganhei quatro mil e quinhentos. Esqueça tudo. O Mines é muito top, mano. É o meu jogo favorito na Blaze. Se você quiser jogar também, mano. Vem, bora forrar. E lembrando que pra sacar, rapaziada. É aqui em cima, ó. Vou mostrar pra vocês. Vem aqui, sacar. Você coloca o seu Pix, que já cai na hora na sua conta. No site da Blaze tem os saques mais rápidos. Eles são pelo Pix. Você coloca o seu Pix, já cai direto na sua conta. E você já consegue usar o dinheiro. Fechou? E lembrando a vocês que o site da Blaze também tem um suporte 24 horas por dia. Sete dias a semana pra te atender. Caso você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade com alguma coisa. É só entrar no suporte que eles vão te atender e vão te ajudar. Demorou? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Joga com os amigos. Faça aquela grana e joga a responsabilidade. Saiba a hora de parar, hein, mocinho. E é isso. Bora pro vídeo, meu parceiro. Eu escutei ele conversando com o Jota, mano. O Jota aí com ele. Quebra, não acabou de sair. Quebra na esquina. Quebra na esquina, corre. Nossa, você coloca o seu carro pertinho do meu, né? Nossa, eu acho que eu quebro o seu Zezé. Ai, meu Zezé, não vai isso não. Não vou sair daqui nunca. Nunca? Por que eu dou a ré no camaro? Ai, meu Zezé, por favor. O Zezé. Vai, viado. O Bruno vai sumir do mapa. Para o seu calculado do meu f***. Corre, corre, corre. Tá bom. Vai, vai, vai. Ele vai poder ir de vice, mano. Ai, meu Deus. Eita. Ai, quebra a morra, Zezé. Meu Deus. Acelera. Quebra o quê? Porque ele tinha acabado o botão de volta. Não. Ali, olha. Ele é aquele, aquele carro. Aquele carro. É o carro branco. Tá vendo? É o carro branco. Você tem certeza? Tem, eu juro que você tem. Só sai correndo, ele vai pegar o dinheiro com o agiota agora? Agora, agora. Não sei por que também, mano. Eu vi ele conversando com o Jota, pedindo pro Jota ir com ele que ele ia pegar um dinheiro pra comprar outro Lamborghini pra você. Mas ele tava com medo do cara, que todo agiota, cê tá ligado, né? Cê não pagou o cara, esqueça tudo, mano. E ele tava com medo, aí ele falou pro Jota ir com ele, tá ligado? É que é muita grana, viado. Acho que ele vai pegar muita grana, que ele vai comprar uma Lamborghini. Esse carro da frente, ó. Esse aqui? É. Esse, esse, esse. Ainda bem que o meu carro é todo fechado no preto. Ainda bem. É fechado, filho. Viado, não tô acreditando. Viado, o cara tá desesperado. Você não vai falar que é trollagem, viu? Não, ainda não. Nossa, você é pilantra, hein? Ah, ainda não vou falar. Viado, coitado, mano. Rapaziada, eu quero ver se o Bruno vai pegar dinheiro com a Jota mesmo, tá ligado? Vamos seguir ele. E, mano, se ele pegar dinheiro com a Jota, é que ele conseguiu dinheiro pra comprar outra Lamborghini, tá ligado? E cê vai deixar levar até ele comprar uma Lambo mesmo? Eu vou. Viado, eu vou. Eu acho que ele é boa. Mas você vai comprar uma Lambo mais novinha, daí cê nem fala que é trollagem. Cê pega pra ser a mais novinha e ele fica com a outra. Ah, não, mas como ele vai apagar a Jota, não é verdade. Não é verdade. A gente tem que falar que é trollagem. Rapaziada, mano, tem um cara seguindo o Bruno, mano. Se liga, ó. Tem um cara de carro preto atrás do Bruno e esse cara tá muito colado no Bruno, mano. Juro. Eu... Mano, já. Ó, tá vendo? Eu tô muito rápido, tá ligado? Muito. E esse cara tá todo apagado atrás do Bruno. E ele não sai, tá ligado? Ó. Vamos ver se ele vai. Ai, mano, agrava aqui que eu não tô dirigindo, eu nem tava focado. Mola, mostra lá, mostra lá. Eu tava lá, rapaziada, ninguém ia cagar em nada. Que diabo. Você quer dizer que ele é o Jota? Eu acho que é, mano. Pra tá seguida, assim, desse jeito, né? Mano, eu tô ficando um pouquinho pra trás, rapaziada, pra mim não levantar suspeita, tá ligado? Mas... Eu acho que esse é o cara, ó. Cê tá doido. Suspeita. Só que se eu ficar muito pra trás... Ah, que eles vão parar, mano. Tá com medo de eu perder. Só que eles vão, tipo, uma garrafa pra mim, uma casa de alguém. Mano, ele tá, tipo, seguindo muito. Tipo, muda de faixa, ele muda também. Mano, eu vou ficar aqui atrás. Eu tô com medo dos caras saí, tá ligado? E pegar eu, mano. Ó, cara, o que ele tá fazendo? Esse cara é maluco, assim. Ih, seu pé, cara. Mano, eu tô, tipo, vendo o Bruno bem de longe. Eu não sei se eles estão juntos ou eles estão separados. Mas tô vendo que o Bruno tá lá na frente e o cara tá um pouquinho atrás. Tipo, eles estão andando como se fosse um comboio, tá ligado? Aham. Cê tá doido, pai? Vamos ver onde eles vão parar. Vamos ver, mano. Eu tô... Eu não vou ficar tão perto, tá ligado? Aham. Senão os caras... Pode ser que percebam. Mas eu tô seguindo, mano. Ele não vai sair da minha visão, de verdade. Tô focado, mano. Rapaziada, os caras pararam, os caras pararam. Eu vou descer aqui. Que isso? Os caras pararam. Que isso? Mano. Que isso? Aham. Que cara. Esse é um dia a ver. Um cara desceu de outro carro. Como que foi? Um cara desceu do carro do Bruno. Não sei o que aconteceu. Só sei aquele parolho na esquina. Mano, eu não vou me descer do carro, tá ligado? Porque o carro na trave e o Pri. Vai apagar. Dá mais pra frente. Dá mais pra frente. Dá pra ver? Mano, não tô vendo. Tá dando pra ver? Não. Dá pra frente, Bruno. Não dá pra ver nada. Ixi, mano. A polícia vai matar os caras. Nossa. A polícia vai matar os caras. Meu Deus, cara. Cadê os caras? Mano, os caras vazou. Deixa os caras ver a polícia vazou. Ah não, os caras estão fazendo olha a bundinha do carro do Bruno aqui. Tá que pariu. Vamos dar volta. Nossa, esse cara foi errado. Vamos dar volta. Aqui. O Bruno desceu do carro. Pera aí, o Bruno desceu do carro. O Bruno desceu do carro. Calma aí, o Bruno desceu do carro. Espera. Não dá volta não, não dá volta não. Fica aí. E agora, velho? O Bruno foi lá no vidro. Pega o salário. 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 Vou mandar o Bruno no vídeo do cara. Ali, ó. O que que tá acontecendo? Pera que é o idiota? Eu tô pegando isso aqui. E aí? Mano, tô conversando alguma coisa. Mano, acho que eu vou dar uma rede. Tá ligado? Pô, os caras não... Não tem nada. Não vou ver nada. Não, mas um pouquinho. Ah, tá. Ah, tá aí, velho. Tá ligado? Ficou melhor assim? Ficou? Tá, tá, tá. Mano, tá vindo o ônibus lá atrás de nós coronado. Meu Deus, não, não, não. Não vai nem ficar no lugar. Diga o piscarete. Eu lhe queria ir. O que que tá acontecendo? Não sei. Acho que ele tá conversando com o cara, não tá não? Tá acontecendo. Bom, ele tem os olhos. Vê se ele pega alguma coisa coronado. Não, às vezes eu não tô nem ver. Mano, eu não tô conseguindo enxergar nada daqui. Eu também não. Mas tá vendo? Que horror aqui? Ele tá conversando só com ele. Era sério? Quando você falou do bagulho da Jota? Era sério. Eu juro por Deus que eu ouvi. Eu vi o que ele falou. Pegou o saco. Pegou o saco na mão. Pegou o saco na mão. Que porra é aquela? Que isso? Mano, eu vou... Pera aí, eu vou se virar banho. Cheguei o saco na casa aqui. Que porra é essa? Mas vai, 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 vai. Que que é aquilo, mano? Mano, vai. Não consegui ver. Que porra é aquela? Ele pegou uma. Mano, era um saco de lixo, parece. Sério? Ah, mas... Será que é um saco de dinheiro, Zê? Mano, eu não sei. Mano, ele se encontrou... Mas tá tudo jalado da cidade. Mano, e ele só olha tipo num bequinho, tá ligado? Mas é uma Jota, eu escutei ele falando. Ele pedindo pro Jota, ele... Você pode ver? Eu acho que o Jota tá no carro ali com ele. Eu só vou acreditar. Eu só vou acreditar que eu não vejo, mano. Jota. Juro por Deus, ó. Fala o seguinte, anda mais devagarzinho que ele vai passar do seu lado. Aí, eu vou perguntar o quê? Olha no banco de passageiros. Eu tenho certeza que o Jota tá junto. Não, eu não... Tenho certeza. Eu vi ele pedindo pro Jota, ele... Jota, vamos lá comigo, mano. Que eu vou falar com a Jota. Será que é mais fácil a gente fazer? A gente ir pra casa, a gente chegar primeiro que ele... E só a gente vai falar com o Jota. Você acha que o Jota não explana nada, não? Ah, não, mas agora não. O Jota deve estar com o Air Bull. Óbvio que não vai falar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pra casa. A gente vai pra casa, ó. Ouve eu. Vamos pra casa. E aí, a gente fica lá no simulador de drift, tá ligado? A gente fica lá de bobeira. Sim. E na hora que os caras chegarem, a gente fala assim... O que tem dentro dessa maleta de dinheiro aí? Será? Tá ligado? Eu vou pensar que você tá correndo. Não, tipo... Eu acho que esse planto tá merda. Mano, tá muito merda. Não, não, não. Você chega e ainda vai perguntar, não, 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 não. Não, não, não. Vamos perguntar pra eles... Vamos ver se eles chegarem juntos. Vamos ver se eles não chegarem juntos. A gente vai estar lá em casa, viado. A gente vai estar em casa, mano. Tipo assim, não tem o que fazer, né? Ele vai estar em casa, ele vai estar em casa já. Tá ligado? Mano, se eu acelerava pra nós chegar primeiro que ele... E a hora que ele chegar, nós ficaríamos esperando ele. Tipo, pra seguir ele até ver onde ele vai deixar esse saco de lixo. Isso. E aí, a gente vê. Isso, e aí a gente vê. Mas sem falar pra ele, Bu, sem me perguntar. Sem me perguntar, né? É, vai só a Discovery. Entendi. O Bruno foi melhor, né? É, não, a gente vai ver o saco. Mas aí a gente não fala pro Bruno. Não, acho que não. Vamos ver o que que é pro Bruno. Ele não sabe o que que é. Pode ter, sei lá. Qualquer coisa. É, qualquer coisa. Eu acho que deve ser dinheiro, porque ele falou que ele estava indo na Jota. Tenho certeza que é dinheiro. Mano, vamos ter que ver asas. Pô, mas a vista assim também... O bicho foi maluco. Por isso que ele chamou o Jota, né? É, porque se tiver muita grana lá dentro, mano, ele é louco. Não, mas eu acho que tá, porque no dia que eu saquei 100 mil reais pra comprar a minha Audi, eu levei no saco de lixo. Eu conversei com o Jota também, ele falou assim, mano, coloca dentro de um saco de lixo. Daí desbaratina, ninguém vai pegar um saco de lixo da sua mão. Agora imagina se fosse uma maleta. Ia ficar óbvio, viu, tá ligado? Então eu tenho certeza que é dinheiro, mano. Porque quando eu saquei um monte, eu coloquei no mesmo saco. Fala com saco de lixo. Fala com saco de lixo pra desbaratinar ou sacolinha de mercado. É dinheiro, eu tenho certeza. Mas vamos ter certeza, né? Vamos ficar esperando ele e vamos ver onde ele vai deixar essa sacolinha, hein. Mano, provavelmente a gente já vai chegar primeiro que ele... Porque a gente saiu primeiro, né? Saiu primeiro e eu tô comendo pra galera. E acelera, sabe? Vai te marcha. Mas é o seguinte, quando a gente chegar em casa e ele chegar também, eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro daquele saco. Vou perguntar pra eles. Ah, não perguntar. Não, que perguntar, para de ser burro. É, senão a gente vai desconfiar. Mano, mas eu acho que se for dinheiro daí a gente tem que perguntar, porque daí não... Passa todos os limites, né? É, daí passa todos os limites, acho que é hora de falar de retralagem daí, né? Pode ser. Porque imagina se for dinheiro mesmo, tipo, viado, ele tá pegando mó grana com a jota daí. Tá louco, viado? O Bruno vai morrer? Se ele não parar, né? Você é louco. Pai, viado, eu cheguei aqui em casa. Você tá doido, mano? Você sabe do meio do mar. Hã? Você sabe do meio do mar. E fica esperando ele entrar. Sky! Ô! Vem cá, Coronado. Vem cá, Coronado. Sky! Ai, eu tô com medo de pisar na cama. Vem cá, vem cá pra mim. Eu tenho medo de terra. Ai, Coronado. Ai, não tem nada. Ai, não. Tá louco. Eu acho que daí tá enxerado um feminino. Mentira. Sky, para! Mano, tem que ficar quieto. Eu acho que vai 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 ficar quieto. Nossa, que vai ficar com nada, né? Vai lá, eu falei que era o Jota. Mano, eu Jota. Eu falei que era o Jota. Eu falei que era o Jota. Eu falei que era o Bruno. Eu falei que era o Jota. Desça, olha o jota brilhante. Skye, vai pra lá Skye. Skye, vai pra lá Skye. Cachorro, vem lá. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Olha o jota. Cala. Fala. O saco. Cadê o saco? Não tem que escapar. O meu sonido. Está aí. Está aí. Está a ver. Fica aqui. 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 ó. Fica aqui. Fica aqui. Tem que ir. Fica aqui. Fica aqui. Viada do céu, viada, é muita grana isso aqui, mano. Não vai daí, Coronado, sai fora, Coronado, p***a, devolve. Que porra é essa, Bruno? Mano, olha só isso aqui, rapaziada. O Bruno pegou dinheiro de verdade com a J, papai. Que porra é essa, velho? Que porra é essa, mano, é muita grana. A gente ainda não viu nada? Nada, o Bruno é louco, mano. Você viu aqui? Você viu a tela? Você viu a tela do PC? Mano, ele tá pesquisando pra comprar um Lamborghini igual a minha, um milhão e duzentos. Ele vai comprar o Lambo, viada. Nossa, ele tá procurando várias, olha isso. Tá procurando várias. Olha o tamanho de pesquisa. Mano, ele tá pesquisando especificamente a Galardo. Mano, ele vai comprar o teu Lamborghini com você com esse dinheiro. Meu Deus, viada. Nossa, o nosso negócio passou demais, mano. Mano, que isso? Viada, ele chegou, não, pegou muita grana, ele vai comprar mesmo. Tem que falar que é trollage, viada. Ele deve estar desesperado disso. Viada, você é maluco, mas tem que falar que é trollage. Onde que tá? Voltando de ganho que o cara pegou. Vambora. Corre, corre, corre. Céu. Mano, não acredito que o Bruno fez isso, mano. Mano, passou do limite, eu acho. Mas, de verdade, não. Eu não tô mais com fome. Viada, você é maluco. Você pegou o dinheiro do cara. Peguei. Nossa, viada, mancada. Eu sei que você sabe, acabou, foi cheio de grana também. Tem que devolver, Zé. Eu sei que você tá acabando. Eu também peguei. Quanto será que tem aqui? Já deu errado, mano. Quanto será que tem aqui? Uns 10 mil, 5 mil, sei lá. 10 mil em cada pacote desse. Será? 10, 20. 10, 20, 30, 40, 50. 50, 50 mil aqui. Viada. Não, eu acho que aqui deve ter mais, hein, mano. Mano, pior que eu acho que aqui tem 50 mesmo, que eu já saquei 100 mil reais. É? É, e aqui é metade. Ô, mas peraí, eu tava zoando, você tava zoando, né? Você vai devolver? Não, eu vou devolver. Ah tá, eu tava zoando, eu vi vocês juntando, eu falei, não. Eu vou devolver, eu vou devolver. Ah tá. Rapaziada, eu não sei se eu vou falar agora que é trabalho pro Bruno, mas eu acho que agora ele deve ter se envolvido com pessoas, tipo, tipo sério, tá ligado? Bicho, foi maluco, mano. Eu dou tanto de dinheiro que o Bruno pegou. Mano, tem muito mais dinheiro lá, velho, muito mais dinheiro. O Bruno é louco, juro. Mas não tem um milhão lá, não. Eu chuto ali uns 300, 400 mil. Ali não tem um milhão mesmo, pô. Ali não tem um milhão? Não. Ele não pegou tudo de dinheiro que eu joga, tem certeza que ali não tem mais de um milhão. Nem a pô. Não pegou tudo de dinheiro. Eu acho que deve ter uns 450 mil. Será que ele tá jogando coisa pro rolo? Coisa dele? Tipo, apartamento, carro, sei lá. Não sei, rapaziada. Eu não sei, mano, não sei o que eu vou fazer. Não, tem que falar que é tronagem, velho. Tem ideia. Tem que falar que é tronagem. O que você acha? Não sei. É que eu tô com medo dele, tipo assim, comprar alguma hambúrguer no meu. Não, eu tô com medo, sabe do quê? Se ele comprar, não tem como desculpar o negócio. De ele se endividar com esse bagulho e perder esse dinheiro e o cara da agiota. Bruno? Tá louco, velho. Você tá doido? Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu acho que essa trollagem tá passando dos limites. E Bruno, você nunca viu uma trollagem igual a essa. Isso aí é pra você aprender. Fui. E Bruno, você tá doido?